Música Minha Sofia, minha dona de café Orquideia hoje nos está a fazer um jantar especial do dia dos namorados 14 de fevereiro e na minha látima, minha mão direita, Erickson dos Santos eu estou ajudando imenso com tudo e eu faço aquele enfeite hoje, aquele jantar do dia dos namorados Música Normal não tem sempre mais jantares, aniversários também qualquer festa, assim que pessoas querem fazer uma coisa especial não está-se ali sempre conhecido Música Música Hoje, como é um dia especial de namorados e preparo uma coisa culinária, nem estilo que sempre que há uns 20 anos trabalha na cozinha como área de cozinha a nível culinária mas coisa mais um bocadinho diferente que nos povos cavalheiros se acostumarem com e que é o ponto de espera que de ali para frente hoje, de ali para frente, para bem mais tempo ainda para mostrar que é alguém que quer bem o que que já ouvi mais que é Música Música A comida hoje não tem curado, não tem linsa e linsa foi acompanhada com o Bike Spec e picanha de calof de vitela Música Música Segundo prato, não tem prato de morisco é o único que leva lagosta e coquira e moça e vongola acompanhar com batata parça, árdua pol, polandês do flan que é urbit enxogobit enroiabit que é isso que é árdua, coisa culinária que na crioula nem que se moque esta chamada Música Música Sucesso hoje, Chef Coco Muito obrigado Música 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 Música